De uma forma geral, o SAT não é um teste tão difícil na sessão de matemática. Para você que vai bem em matemática aqui no Brasil, você vai perceber que a sessão de matemática é mais fácil. Já a parte de inglês tem uma dificuldade maior, então você precisa de um, como eu falei antes, um nível avançado para conseguir tirar uma boa nota na parte de inglês. Se você vai bem em matemática aqui no Brasil, você consegue também tirar uma boa nota no SAT de matemática porque ele tem uma linguagem universal, que é a matemática, então ele não tem uma dificuldade muito grande para você que vai bem no ensino médio aqui. Legenda Adriana Zanotto